Eu sou o criador do projeto Uma Chance para Eles Sobreviverem, onde confecciono, instalo e faço a manutenção do bebedouro e do comedouro para animais de rua, né? Essa ideia veio porque nós sabemos que nessa pandemia, dezenas de animais serão abandonados. Infelizmente, essa é a realidade. Pensando nisso, copiei o projeto de um amigo de Roraima, que me ensinou a confeccionar o bebedouro e o comedouro para os animais. Um dia sim, um dia não, eu vou no local onde estão eles, troco a água, reponho ração, conto com a ajuda de alguns parceiros aqui, mas ainda precisamos de mais ajuda ainda. A nossa intenção é montar em torno de 20 a 30 kits desse no Gama. Depois, mais para frente, eu queria chegar um pouquinho mais em Santa Maria, onde recebi diversas mensagens e pedidos de ajuda para levar esses kits para lá. Muito legal, né? E se você quiser ajudar aí, o projeto é só entrar em contato com o Ítalo Miranda, pelo telefone, olha, 992038703. Também está aí na tela para poder você anotar.